E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo dos Rebaixados Elite Brasil Dessa vez eu vou mostrar pra vocês a nova atualização e sim que a gente mostrou da S10 E agora eu vou mostrar pra vocês aí do Santana Mano, Santana, vamos tirar na loja zero e vamos ver aqui pra deixar ele bem legal Que vocês vão ver só, beleza? Também não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações que é muito importante Já deixar aquele like maroto, deixem nos comentários aí qual book que tá acontecendo com vocês E eu tenho já uma novidade pra vocês, que é o seguinte Também não esqueçam de seguir nós lá no Instagram, beleza? Ó, é o seguinte mano, os únicos carros que vocês vão conseguir rodar no game Por enquanto que não saem nem da atualização nova é o seguinte Essa é o Saveiro, a S10 e a... consequentemente o Santana Os únicos esses três carros que vocês vão conseguir jogar Os outros você não vai conseguir porque eu testei um por um E ele não vai, se você colocar ele no game, você não consegue entrar dentro do carro E aí automaticamente que você selecionar ou a Saveiro ou o S10 ou o Santana Ele vai andar sozinho que eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Que nem eu mostrei no vídeo do outro, achei que era algum bug, enfim Mas não, realmente é erro mesmo do game que saiu com a nova atualização E vamos lá então agora já entrar na concessionária Vou mostrar pra vocês pra gente já fazer o lançamento aí do novo Santana Vamos equipar ele, vamos deixar ele bem top Ó, pra vocês verem que mano, até a câmera está igual dos três carros Eu achava que era somente S10 porque ela é grande, mas não Tanto na Saveiro como S10 e consequentemente aí Vamos ver e testar aí no Santana, certo? Vamos deixar então a nossa Saveiro aqui de boa estacionada na loja E vamos aí então comprar o Santana, certo? Vamos aqui no catálogo da loja Vamos aqui em sedã e o Santana está aqui ó, vamos selecionar Mano, esse Santana aqui vai dar pra fazer um negócio bem top mesmo, mano Olha lá ó, olha só que louco mano Esse aqui vai ficar legal, na hora que os carros liberarem tudo Quer ver, eu vou mostrar pra vocês aqui ó É, eu vou selecionar qualquer um Menos S10, deixa eu ver um carro aqui Qualquer um aleatório, ó Eu vou mostrar pra vocês aí o bug, é o seguinte ó Qualquer um, Camaro, vai, Camaro Todos os carros que estão assim Ele vai dar bug, mano Será que vai ver alguma coisa boa aí, hein? Será, mano? Vamos ver, ó Quer ver, ó, vou pegar aqui o Santana Ó, vamos aqui entrar dentro do Santana Vamos ver esse carro, ó Bem, olha só como tá legal Vamos ver o motor, ó O motor dele, ó 2.0 ou 1.8, mano Não sei se é uma dessas duas versões, ó Tá vendo, ó Abri aqui o porta-malas pra vocês verem, ó Carro bem legal Vamos abrir aqui as quatro portas, ó Pra vocês verem também Vou mostrar pra vocês por dentro do Santana Ele não é o, deixa eu ver Ele é o completo, ó Tá vendo, ó Tem um painel, tudo O contagiro Ó, vou mostrar todos os detalhes Tem incêndio de segurança atrás Mano Muito louco mesmo Eu quero ver agora a hora de equipar esse carro, mano Vamos lá, então Na oficina e depois a gente monta um paredão nele E aí pra gente ver como que o negócio vai ficar Fechou? Ó, bicho, eu não fechei totalmente o porta-mala Vamos aqui ligar, ó Beleza, ligamos aqui o farol, tá vendo, ó O Camaro vai sair, ó Certinho com o Santana, ó Só que ele vai bater ali, certo? Tá vendo, ó Ele vai bater ali Ó, ó lá, ó Tá vendo? Só acelerar Se eu virar, ele vira também E vocês podem ver Que o... A Saveiro não, mano A Saveiro tá tranquila, né Tá sem bug Somente os outros carros Então todos os outros carros Vão estar com esse mesmo bug E você não vai conseguir dirigir ele Até aí a próxima atualização Fechou? Vamos aqui então agora Equipar o Santana Vamos ver como que a gente consegue deixar esse carro Bom, porque o Santana Ele tem várias cores Tem o... Tem esse vermelho Tem outras cores Então vamos fazer o seguinte Vamos mexer aqui na parte de roda Ainda bem que eu tô conseguindo equipar a roda aqui, ó Vamos ver se a roda do Golf Do Golf GTI vai ficar legal nesse Santana Porque, mano, tem vários tipos de roda que pode ficar boa Ó, quer ver, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês o do Golf GTI Mas vou mostrar também com outros tipos de roda Tá vendo, ó Do Golf GTI Olha só como é que fica, mano Fica legal, hein Só que tem outras também, ó Quer ver, ó Essa aqui também fica legal Deixa eu ver Ó A Orbital também, ó Orbital Vamos rebaixar esse carro pra gente já ver o... Ó, olha só, mano Rebaixadão Santana Daquele jeito nas Orbital Ó, tem outro tipo de roda Essa roda aqui também vai ficar legal no Santana, ó Tá vendo, ó Ó, quer ver, deixa eu ver Acho que tem a Long Beach também Deixa eu ver, eu acho que é mais pra cima Vamos aqui aguardar um pouco Até a roda de... Ai, ó, Long Beach, ó Long Beach, ó Long Beach ficou legal Essa roda aqui também ficou É, Volkswagen, mano Os antigão combina com qualquer tipo de roda Até a roda então dá pra saber o G5 Cross, ó Tá vendo, ó Então vamos selecionar aqui alguma roda Deixa eu ver qual roda que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar no Santana Deixa eu ver Essa roda aqui também é legal, hein Ó Essa aqui também é Orbital Orbital ficou sensacional Mas Eu vou colocar Acho que essa Vou colocar essa aqui, ó Deixa eu ver Essa ou essa Vou colocar a roda do Golf GTI Que eu acho que ficou bem legal É, agora Vamos montar um som No nosso Santana Vamos ver qual som que tem nesse carro Somente tem três sons Tá vendo, ó Só tem esses aqui, ó Vou colocar esse aqui Deixa eu ver Vou colocar esse aqui, ó Vamos aqui mudar a cor do som Da caixa Vou deixar rosa Com o alto-falante branco Ó Vamos aqui fechar o porta-malas Certo? E aí vamos fazer o seguinte, mano Ó Tem outras cores também, ó Santana branco também Ó como é que fica legal Tá vendo, ó Ó O Santana branco Só que parece que ele tá um pouco sem brilho Tá vendo, ó A diferença não é muito assim Ó O Santana preto também Olha só como fica legal O vermelho Deixa eu ver O azul, ó É o azul metálico Olha só como fica louco, mano Ó o vermelhão Acho que eu vou deixar esse Santana vermelho, mano Santana vermelho Com isso firme Também tem essa cor aqui também de Santana, ó Ele meio que uma Um vermelho metálico, ó Tá vendo? Ele é mais escuro Mas eu vou deixar então O nosso Santana vermelho Um pouco metalizado É Vamos ver aqui agora Vamos aqui colocar então Um LED Pro nosso Santana ficar Muito mais legal E eu vou mudar de roda Não vou deixar essa roda aqui Vou passar pra Deixa eu ver Olha só Essa roda casou Perfeito Essa roda ficou perfeita Tá vendo, ó Essa aqui mesmo A roda do Golf, ó Deixa eu ver a roda do Golf Deixa eu ver Outro tipo de roda que pode ser que fica legal A Vulcano também fica boa Essa aqui também fica legal É muita roda mesmo Mas essa roda aqui Originalzinha Essa aqui não combina de jeito nenhum Qualquer tipo de roda fica legal no Santana, mano É bem engraçado Qualquer uma Qualquer uma que você colocar Fica legal Mas a gente tem que selecionar uma Então qual vai ser essa? Acho que vai ser essa aqui mesmo A do Golf, ó Deixa eu ver Se vai ser a do Golf mesmo Orbital Deixa eu ver Como esse Santana é quadrado Vamos deixar ele com as orbitais Então ficou legal Mas vamos deixar com aquela lá mesmo Cadê aqui, ó Essa aqui, ó Beleza, mano Ó, Santana, então Está montado Eu vou deixar esse carro Mais no chão ainda do que tá Ó Santana no chão E olha só Como que ficou, mano Esse ficou louco Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos aqui baixar os quatro vidros Ó, vamos testar aqui o O carro em velocidade, ó Ficou legal, hein E anda bem, ó Vamos ver se ele anda bem Anda bem, ó Anda bem, ó Só que ele amaxingasse um pouco Vamos aqui, então Montar agora um paredão nele, né Com a metade da saveira quadrada Tá vendo, ó E vamos lá, mano Vamos indo Vamos montar aquele paredão monstro E vamos ver como que vai ficar No Santana, ó Tá vendo, ó Olha lá, mano Ficou muito legal, hein Com essa roda, ó Combinou bastante E a cor também Vou até deixar o limpador ligado, ó Passando a lombada Nem pegou direito Só pegou mesmo Foi na carretinha Olha lá Mano, ficou sensacional Vamos aguardar aí até dia 30, né Pra ver o que pode vir mais de novo no game Que é os personagens, enfim E vamos ver se vai vir mais alguma coisa Que a gente não espera, beleza? Ó Vamos aqui montar Ó, vamos aqui montar agora Deixa eu ver qual cor Vou deixar o vermelho Vou deixar igualzinho, mano Não, vou deixar preto Vamos deixar preto Deixa eu ver agora A roda Se eu vou deixar igual Vou deixar igualzinho É Deixa eu ver o que que eu vou fazer mais E montar agora aqui o som, certo? Vamos ver qual som que a gente consegue montar aqui Montar um super paredão Vou deixar isso aqui Não vou nem mexer na cor Nem nada Vou deixar Desse mesmo jeito aqui, ó E agora vamos dar aquele rolezinho Moço E vamos ligar o nosso som Pra ver se esse som É pesado mesmo, ó Mas ficou muito legal Vocês quiserem também que a gente faça outros rachas Quando já atualizar É Do Santana Versus algum outro carro Algum gol Quadrado Enfim Vocês deixem nos comentários aí Qual o próximo que vocês querem ver Aqui no canal Beleza? Ó lá Como ficou o Santana Ficou muito legal Muito legal mesmo Vamos lá pra mansão Já pra gente poder Dopar o som E já deixa daquele jeito E também aqui Mudou também a O negócio da rádio, né? Não tá muito mais Ixi, o carro não tá Não tá muito 100% Deve ser com alguns bugs mesmo Então na próxima atualização Já deve aí correr E já Tudo certinho Mano É muito difícil andar aqui, ó Com a carretinha Tá vendo, ó Mano Eu não consigo, mano É sempre pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ó Tento virar O carro não vira Descer porque ele tá Muito rebaixado mesmo Ó lá Mas ficou Cara Ficou muito louco Mendes e Santana, mano Esse aqui ficou pesado Vamos aqui entrar na casa Aí conseguimos aqui entrar Certo? Vamos aqui posicionar Vamos tirar aqui da carretinha Vamos aqui agora Manobrar o nosso Santana Ó Já pra deixar o negócio Já no grau mesmo Ó Vamos ver aqui, ó Então beleza Vamos aqui sair do carro Vamos aqui Coisa ao porta-mala Na verdade eu nem instalei o LED Faltou instalar o LED no carro Mas aí não tem problema Ó Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui já o motor bem mais de perto Aqui, ó Deixa eu agachar um pouco pra ver Ó Deixa eu ver Deixa eu mexer aqui na câmera Aí Agora dá pra ver melhor Ó Dá pra ver bem mais ou menos, ó Fechou E agora vamos escutar, mano Vamos escutar então o som Como que ficou aí O som do paredão do Santana Então se liga só E aí, o que vocês acharam, mano? Curtiram essa nova atualização? Que seria somente mesmo a prévia, né? Pra mostrar os dois carros aí O que você achou? Que era a sua opinião? Deixa aí nos comentários Pra gente saber, beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço, valeu Tamo junto, é nóis Não esqueça de se inscrever no canal E assistir os próximos vídeos, beleza? Valeu!